Como te sientes ao ser um dos DJs mais reconhecidos que há neste momento de levar a música funk a outro nível? Eu me sinto muito contente por estar expandindo a minha música, a minha origem. O funk brasileiro nasceu no Rio de Janeiro, que é a minha cidade. E eu já estou há mais de 20 anos fazendo, produzindo, compondo funk. Tudo começou no Rio de Janeiro. E ver hoje que o mundo passa a conhecer o nosso ritmo é muito incrível.